Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Hoje estamos, então, tanto continuidade ao nosso assunto da semana, o nosso assunto que nós começamos na segunda-feira, que é hipotensão postural, né? Aquela dificuldade de ajustar a pressão arterial quando você se levanta de uma cadeira, quando você se levanta da cama. Então, nós primeiro explicamos o que é, porque que pessoas com Parkinson tem, podem ter essa alteração, né? Na verdade, mais de 30% das pessoas com Parkinson tem essa alteração. Depois, na terça-feira, nós comentamos, então, do quanto é importante você avaliar se você tem sinais de hipotensão postural ou não, e porque a gente comentou, né? Os estudos mostram que uma grande parte das pessoas que têm essa alteração não sabem que tem, ou seja, os sinais passam desapercebidos. Eu acho que a gente pode notar isso até pelas perguntas, né? Que nos enviaram a esse respeito, porque muitas vezes as pessoas associam com uma fraqueza na perna, com uma tonteira, mas não conseguem identificar que, na verdade, isso é um sinal da hipotensão postural. E hoje a gente vai finalizar esse assunto falando, então, de quais medidas que podem ser tomadas para tentar prevenir ou para tentar minimizar essa hipotensão postural, essas consequências da hipotensão postural, tá certo? Então, a gente usou um artigo de revisão que fala, então, tanto da priorização, quanto das intervenções mais indicadas especificamente na doença de Parkinson, ou seja, especificamente as intervenções mais indicadas para prevenir a hipotensão postural, baseado, então, em estudos incluindo pessoas com doença de Parkinson. Não fique preocupado em anotar, porque nós vamos também disponibilizar para vocês logo em seguida, então, a gente vai colocar aí nas nossas redes sociais e depois no site também da Rede Amparo, todas essas orientações para ficar mais fácil para você memorizar, para você acompanhar, tá certo? Então, a gente vai comentar. Então, a primeira delas a gente até já tem comentado, que a importância está a hidratação, de você tomar bastante água no dia, então, a desidratação, a redução da ingestão de água, né, ela traz, ela piora todos os sintomas da doença de Parkinson, incluindo a hipotensão postural, por quê? Porque você fica hipovolêmico, ou seja, reduz o volume de sangue no seu corpo, porque você está deixando de ingerir água e, com isso, a pressão também baixa, a pressão também, você fica mais sujeito a ter esses episódios de hipotensão postural, tá certo? Então, a primeira coisa é beber bastante água. Uma dica para beber bastante água é você controlar quanto você toma de água por dia, porque a maioria das pessoas que a gente pergunta acham que tomam muita água por dia, acham. E, na verdade, se você for controlar, você vai observar que você não consegue, que você não chega a tomar dois litros de água por dia, que seria o recomendado. Então, a gente recomenda para você que você comece a medir. Então, de manhã, encha uma carrafa, por exemplo, Bete, que é parada, que todo mundo tem, que deve ser devidamente higienizada e, no final do dia, você tem que ter acabado com essa carrafa, tá certo? Então, aos pouquinhos, você vai adquirindo esse hábito, tá certo? Bom, outra coisa que pode ser feita para as pessoas que fizeram, né, que identificaram que tem a hipotensão postural, é aumentar com cuidado a ingestão de sal. Por quê? Porque o sal ajuda a pressão a subir. Então, como a pressão está tendo uma tendência a cair, se você colocar um pouquinho mais de sal na comida, isso pode ajudar, tá certo? Para que isso não afete toda a sua família, porque muitas vezes, por exemplo, o seu marido ou a sua esposa pode ser hipertenso, então ele não pode comer comida com mais sal. Faça o quê? Salpique o sal só no seu prato, certo? Não precisa salgar toda a comida para toda a família. Só salpique um pouco de sal no seu prato. Evite álcool. O álcool, ele perturba, né, ele altera a reculação da pressão arterial. Uma dica importante também, que essa é menos conhecida, é evitar banhos muito quentes. Então, o que acontece? O calor faz com que os seus vasos sanguíneos, eles abram, eles te latem. E com isso vai favorecer a queda da pressão. Então, se você tomar banhos muito quentes e, pior, longos, então você vai ficar mais sujeito a ter esses episódios de queda de pressão. Os estudos, eles são um pouco controversos em relação à meia elástica. Tem um estudo, inclusive, publicado recentemente, que não encontrou nenhum efeito no uso da meia elástica. Ele encontrou um efeito importante na ingestão de água, em aumentar a ingestão de água, mas ele não encontrou nenhum efeito com o uso de meia elástica em pessoas com Parkinson. Entretanto, como eu falei pra vocês, a revisão que nós estamos aqui usando pra responder pra vocês, ela inclui o uso, então, de meia elástica. Uma outra orientação pros casos onde você já aumentou a ingestão de água, onde você tá colocando um pouquinho de sal na comida, e, mesmo assim, você tá percebendo que tá se mantendo esses episódios de hipotensão, é dormir com a cabeceira da cama levantada, né? A cabeceira da cama levantada, mais ou menos, entre 25 e 30 centímetros, com ajuda de travesseiros, tá certo? Tem que tomar bastante cuidado com a coluna, certo? Pra que você não acorde no outro dia, contorna a coluna. Então, isso também é uma medida que ajuda a manter a circulação do sangue um pouquinho mais ativada, por causa da elevação da cabeça, e isso pode ajudar, então, a prevenir a hipotensão postural. Bom, o que mais que nós podemos fazer? Deixa eu conferir aqui o que eu esqueci. Ah, sempre, essa é uma recomendação que sempre você, né, por todos os motivos, não só por causa da hipotensão, mas por causa do risco de quedas, por causa da dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo que as pessoas com Parkinson têm, que a gente já comentou. Sempre se levante lentamente, certo? Ou seja, sempre se levante, prestando atenção nos seus movimentos, tentando fazer um movimento de cada vez, sem sobressaltos, tá certo? Então, isso ajuda a ter mais tempo pra que o coração consiga regular a pressão nessa mudança de postura, e isso também vai prevenir outros sintomas, outras complicações da doença de Parkinson, tá certo? Então, faça tudo lentamente, prestando atenção passo por passo. A gente já comentou sobre isso, lembre-se que a doença de Parkinson vai tornar você um carro mecânico, né, precisa ficar trocando a marcha a cada movimento, embora um carro mecânico te leve no mesmo lugar do que um carro automático, tá certo? Então, aqui, não é esse, ser um carro mecânico não traz nenhuma limitação, tá certo? O que traz limitação é você ser um carro mecânico querendo dirigir como um carro automático, tá aí? Não vai estar certo. E mais uma recomendação importante, que também não é só para hipotensão postural, a gente tem falado muito sobre isso, é os exercícios, né, são os exercícios, principalmente aqui, os exercícios para as pernas, porque o exercício, né, ele contrai o músculo, e o músculo é uma bomba para fazer o sangue circular, o músculo ajuda o sangue a circular. Cada vez que você contrai e descontrai o músculo, você ajuda o sangue a circular pelo seu corpo. Portanto, se você fizer exercícios, isso vai ajudar a circulação, vai evitar que o sangue acumule nas suas pernas, o que favorece a hipotensão. Então, ele teria mais ou menos o mesmo efeito, tá meia elástica. Só que a meia elástica, ela faz uma compressão de fora para dentro, tá certo? E constante. O músculo, a contração muscular, ela é mais eficiente. Por quê? Porque ela faz uma contração de dentro para fora e ela não é constante, ela faz realmente esse efeito de bomba, tá certo? E a última orientação, que na verdade é a primeira, a gente já comentou sobre isso, certo? Não deixe de contar para o seu médico que você está atento a esses episódios de hipotensão postural para discutir com ele se precisa ser feito algum ajuste na sua medicação, tá certo? Então, a gente já deu as dicas para vocês ontem, como identificar se vocês têm ou não sinais dessa hipotensão postural e anote para que você não se esqueça de contar para o seu médico na próxima consulta e discutir com ele se seria necessário fazer mais alguma coisa além dessas dicas aqui que nós estamos dando para vocês hoje, tá certo? Então, espero que vocês tenham ficado especialistas em hipotensão postural. Até amanhã, então. Amanhã nós mudamos de assunto, amanhã nós vamos começar a falar sobre disfagia, sobre alterações da declutição na doença de Parcos. Muito obrigada!